Nett Maria Stevens nasceu em Cavendish, Vermont, cidadezinha de um dos menores estados dos Estados Unidos, em 7 de julho de 1861. Nascida em uma época na qual a maior preocupação de uma jovem mulher deveria ser com um bom casamento. Nett queria mais, estudou muito e com muito esforço e dedicação ela conseguiu um espaço na história da genética. Não tô falando, não tô falando! Nett veio de uma família muito simples, vivendo nos Estados Unidos recém saído de uma guerra civil. Em 1896, ela foi para a Universidade de Stanford, na Califórnia, e graduou-se com mestrada em Biologia. E ao longo dos anos, ela desenvolveu seus estudos em várias estações e institutos. Muito feliz com a escolha dela! Nett Maria descreveu a diferença entre os cromossomos sexuais, através de suas observações em diversos animais. Steven descreveu que células do besouro da farinha eram diferentes entre machos e fêmeas. As células das fêmeas, em divisão meiótica, continham 20 cromossomos grandes, enquanto as células masculinas continham 19 cromossomos grandes e um cromossomo menor. Ela concluiu que essa diferença resultava na presença de material genético diferente, associado à diferenciação sexual. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ela repetiu estes estudos em diversas espécies de insetos, para poder afirmar que a diferenciação sexual entre diversos fatores hoje conhecidos estava relacionada ao par de cromossomos sexuais. E esse foi o início da teoria da determinação sexual cromossômica, que foi reconhecida mais tarde como correta, nos permitindo conhecer os cromossomos X e Y. O senhor vai colocar isso no YouTube, vai ficar famoso, nós vamos ficar famosos, todo mundo vai conhecer a gente!